Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer o meu filho Andrew. É o quarto dele, que eu vou usar como exemplo para mostrar o detalhamento de um quarto. Ele vai apresentar o quarto para vocês durante a aula. Ele quer muito aparecer nos vídeos, mas está super nervoso. Então ele vai mostrar o que ele usa e eu vou comentar alguns detalhes de projeto e mostrar o detalhamento. Como o perfil do cliente é muito importante para a concepção do projeto, eu vou falar um pouquinho do Andrew para vocês. Ele é um garoto muito tranquilo, que adora videogame e não gosta de estudar. Ele tem 12 anos, é bastante sociável e é imaturo para a idade. A grande dificuldade dele é a sua insegurança, os seus medos. Ele faz um acompanhamento psicológico, por essa e por outras razões. E por tudo isso, o conceito do quarto dele é casulo, pois o quarto é o seu refúgio, já que ele precisa constantemente de proteção. Ao mesmo tempo, ele tem bastante dificuldade de se organizar. Por isso, o quarto também foi pensado para ajudá-lo nisso. Vamos começar vendo a planta baixa. Essa é a planta baixa do quarto. Eu tinha dois grandes problemas nessa planta. Um é a parede inclinada, que dificulta o projeto. O outro é o desnível no teto, representado por uma linha tracejada em preto. Na foto, é possível ver o desnível e o ponto de iluminação no teto. Além de não ficar no centro do quarto, o ponto de iluminação ficava próximo ao desnível, dificultando a escolha da luminária, pois muitas não caberiam. Esse desnível é o tipo de economia burra que alguns construtores fazem. Em cima desse quarto tem uma sacada com um ralo. A tubulação do ralo passa por baixo da laje e ficaria aparecendo no quarto. Então, fizeram um forro de gesso apenas para esconder a tubulação, quando poderiam ter feito o gesso no quarto todo. Eu poderia finalizar o gesso e centralizar o ponto de iluminação. Porém, avaliei que a sujeira que isso faria não compensava e resolvi o problema somente com o mobiliário. Agora nós vamos conhecer cada setor ou função do quarto em detalhes. Primeiro, o Andrão vai apresentar para vocês e, em seguida, eu mostro o detalhamento e comento o projeto. O casulo é expresso por meio do painel que reveste o teto e esconde o desnível. Essa cobertura ficou exatamente sobre a cama e provocou alinhamento entre os painéis da cabeceira da cama e da televisão. Veja só. Olá pessoal, meu nome é Andréon e hoje estou aqui para apresentar meu quarto. Vamos começar pelo armário. Aqui tem duas metades do armário. Um armário do meu pai e um armário do meu armário. O meu armário do meu pai está aqui porque no quarto dele não tem armário. Esse armário foi feito para o apartamento que eu morava antes. Na verdade, são dois armários de duas portas que ficavam um em cada quarto. Quando viemos para essa casa, os armários foram unidos e se transformaram num só. Como não tinha sido feito para esse ambiente, sobrava espaço em cima e não tinha arremates. Além disso, não ocupava toda a parede. No detalhamento, eu indiquei que o armário já existia e detalhei apenas o que deveria ser feito novo. O complemento superior, os tamponamentos e as prateleiras à direita. Por ser na entrada do quarto, eu resolvi usar o formato triangular, que eu não gosto muito, mas resolve problemas de circulação. Aqui, eu guardo a minha mochila para eu ir para a escola e meia lancheira. Resolvi a circulação e não deixei espaço suficiente para a mochila, pois o armário embaixo foi feito sem prateleira justamente para guardá-la. Mas, como o triângulo não tem área suficiente para a mochila, a porta do armário fica sempre aberta. Ainda bem que eu errei isso num projeto aqui de casa, pois se fosse num cliente, teria que refazer o móvel. Essa aqui é a minha cama. Eu tenho também uma cama de baixo, que pelo menos vocês podem ver que está vazia. Essa cama serve para levar, sabe, tipo, uma visita aqui com um amigo, para ir dormir aqui, mas eu não posso, não tenho oportunidade por causa dessa pandemia. E também porque ainda não tem colchão. E esse aqui é o meu quadro do Homem-Aranha, que eu tinha faz uns sete anos atrás. E aqui é quando, é que meus brinquedos que eu enfeito, as bancadas, aqui são meus livros, e aqui são os livros que eu guardo. Esse abajur foi a minha avó que fez. Nessa elevação, vocês podem ver a cama de baixo aberta. Não há espaço suficiente entre a cama e o armário, para que a cama de baixo tenha o colchão do mesmo tamanho da cama superior. Por isso, fiz a cama de baixo com o colchão menor. Veja que não é necessário detalhar a cama, mas apenas mostrar que é uma bicama e mostrar a largura do colchão, pois o marceneiro sabe construir uma cama. Observe o desnível no teto. Aqui fica mais claro o dimensionamento. O painel tinha que esconder o desnível e a caixa de iluminação embutida na laje, por isso, aquele espaço vazio de 20 centímetros. Aqui é a minha bancada que eu uso para guardar meus livros de estudo. Aqui é o local onde eu estudo. Aqui eu guardo meus brinquedos, essas coisas, meus jogos. E aqui eu guardo mais brinquedos, tipo legos, essas coisas. Coisas do ano passado. Essa bancada foi feita para ajudar na organização. Tem uma porta que está cheia de livros e a caixa do videogame. Os gavetões no meio são para brinquedos e jogos de tabuleiro. Logo acima, o espaço para os equipamentos de vídeo. Finalmente, ao lado da escrivaninha, um gaveteiro com quatro gavetas para papéis e materiais de aula. Na parte superior, uma prateleira para brinquedos e outros objetos. E no canto, um armário alto para ser inacessível à irmã pequena. Aqui vocês podem ver que é a minha área de trabalho. Eu uso, na verdade, só essa luz aqui para fazer lição só à noite. Como vocês podem ver, aqui também tem uma lixeira para eu jogar... Para eu jogar resto de fora de papel, apontar o lápis. E para minhas aulas online, eu utilizo esse computador que está aqui embaixo. A escrivaninha foi pensada para tarefas manuais em cadernos e para o uso do computador, mesmo tendo sido projetada bem antes da pandemia. Ainda bem, pois facilitou muito para as aulas remotas. O espaço para o notebook precisou de explicações verbais, além do detalhamento que vocês veem, pois precisava ter uma boa área de ventilação e passagem de cabos. A lixeira embutida é algo que eu uso muito nos meus projetos, pois facilita para manter a organização. Veja que algumas regras básicas já apresentadas na aula sobre detalhamento, nós não repetimos. Por exemplo, o detalhamento foi feito por meio de planta, elevações e corte, e não vistas ortográficas. Foi utilizada a letra técnica em todo o projeto. O uso das cores no projeto, no detalhamento, manteve o mesmo padrão em todo o projeto. Há indicações em forma de texto apenas quando necessário. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Você viu o projeto de um quarto como exemplo de situações comuns nesse ambiente e a maneira como foi detalhado. A referência dessa aula é o projeto apresentado. Até a próxima!